Vim aqui escolher o presente de namorado pra Jai, aí eu peguei um casaco né, de cada cor, um rosa e um cinza, eu acho que a Jai preferiu o cinza, por causa da cor, acho que mais opções de combinações de look, e o vestido vou ficar entre o preto e o outro que eu vi aqui, certo? Agora eu vou ali pagar, né, e baixado vocês vão conferir aí no vídeo qual foi, qual foi das peças que eu escolhi, né, das quatro, eu escolhi duas pra dar ela, então vai acompanhando o vídeo aí pessoal. Vem pessoal, tô aqui na loja, né, eu vim comprar aqui um presente de Jai, que eu queria já morado, só tô em dúvida, ela queria um casaco, né, eu vim vender esse aqui, ó, e esse rosa aqui pessoal. É, o que vocês acham que eu levo? Qual que tá mais bonito? Não sei. Ó, a coisa eu vou pegar aqui, vou botar no carrinho, é, já vou descido, vou estourar aqui, monta aqui tem um, monta aqui tem um, monta pessoal, parta aqui, agora eu vou... Olha o vestido aqui, o vestido que ela gosta, só... Aqui, ó, ela gosta de vestido pessoal, mas ela gosta de dar um apertadinho aqui, as pontas, eu acho que eu pego esse preto, ok? Tem um cinza também que eu vi, aí eu vou descer entre os dois, aí eu vou só escolher o tamanho dela aqui, e pronto, esse aqui. Olha, pessoal, como eu tô com muita grana, eu vou pegar esse um, um casaco, o rosa ou cinza, e o vestido preto ou cinza. Gente, vou fazer a surpresa, Vitória, hein? Gente, já tá aqui arrumado, né? Vou agora... E, antes, o que vocês acharam aí da arrumação? Essa cadeira foi já que comprou, escolheu, pra dar um... Vou mudar daqui na área externa da casa, né? Bem, aí, fez a arrumação aqui do negócio, agora eu vou partir pra surpresa. Vou lá, entregar o primeiro presente dela, ela tá ali no salão, vou lá fazer essa surpresa. Bem, pessoal, tô aqui, agora eu vou pegar o presente dela ali dentro do quarto, né? E levar pra já, aí, ali no salão, fazer essa surpresa pra ela agora. Vamos ler, o pé aí. Olha, pessoal, ligue aqui, ó, agora eu vou lá, acompanhando aí. Oi, amor! Oi, amor! Tá se produzindo aí, hein? Sim. Ó, o que eu tenho pra você. O quê? Primeiro presente aqui, né? De vários, e a gente já mora. Eita, como tá gata, viu? Meu Deus, obrigada! Vamos ver se ela gostou, pessoal. Ela gostava do que eu escolhi, né? Eu fiquei na dúvida dos dois. Ó. Vamos ver, ela acha. Rapaz, ela tá vindo, né? Olha só um make aí. Hum, gostei, viu? E aí? Achei, eu já vou usar. Acho que tá um pouco quente, né, pra isso agora. Ah, mas eu ainda não. Como é que são as cores? Gostou da cor? Gostei, amei. Tem aqui cores? Um rosa, parece que você tem essa cola aí. Ah, eu também gostaria. Eu tô no traço de dois. Ai, que lindo. Pessoal sabe por que não deu? Amei, eu também já vou tá. Isso aí, pessoal. Graças a Deus, ela gostou do presente, né? Obrigada, amei. Vai acompanhando o vídeo aí. Amei, amei, amei. Professor, como vocês viram aí, ela curteu o presente, né? Tá aqui pra vocês verem a espolha. E vai acompanhando o restante do vídeo, gente. Espera aí. Vai. Vou pegar. Vou pegar. Essa táia de reza, né? Viga. Viiiui. Ah, vai. Essa foi boa, não é isso, não é? Ai, meu Deus. Abre aí, motis, é que motis. Viga. Você vai pegar, né? Você tá gostando de ver? Você conseguiu? Não! Você estava no chão, né? Ah, pessoal! O vento já me deu! O sapato que eu tanto queria, né? Olha! Conseguiu fazer o vento já! Olha, Gabi! Mais um, né? Obrigada! Você quer se dar uma surpresa? Olha, Gabi! Não! Não! Não precisa falar, meu pai! Ficou com essa surpresa! Mostra o seu sapato! Era o preto e o cinza, né? Eu peguei esse cinza aqui! Mostra aí! Ela achou que me surpreendeu, eu peguei também! 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 Uma surpresa boa! Aqui eu vou usar no dedo dos namorados! Eita! Gostou? Tá linda, né? O que acontece? Essa aqui, ó! Eu apresento aqui, ela me deu! Eu queria muito! Só para fazer um ano que eu queria um sapato! Fala direito, amor! Faz um ano que eu queria um sapato! Só que não tem oportunidade! Né? Bem, gente! Esse foi mais um vídeo do nosso canal! Espero que vocês tenham gostado! Não deixe de se inscrever! Clicar aí no sininho, né? Ativar o sininho, né amor? Ativar o sininho! Compartilhar o nosso vídeo para os seus amigos! Para que eles vão conhecer Jaitoni! E esse foi o primeiro vídeo sobre o dedo dos namorados! Nossa troca de presentes! Que foi bem legal! Eu pensei que nem ia ser surpresa! Mas consegui ser surpresa! Consegui surpreender! Bem surpreendido! E beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Até logo!